Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, First Start Gameplays, e na gameplay de hoje vamos ver o Wreckfast jogando no Playstation 5, então se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal avalie o vídeo, se gostar deixe seu like e se não for inscrito se inscreva no canal, beleza? Sem mais delongas, confere o vídeo até o final e falou! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.